Muito bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberto a 15ª reunião ordinária da Comissão da Agricultura e Política Rural da Assembleia Relativa de Santa Catarina. Cumprimento o deputado Pedrão, que está aqui do meu lado, deputado Neudir Sareta, que está nos acompanhando, cumprimento o deputado Zé Caramori, deputado Camilo, bom dia a todos vocês. Também, em nome do Itamir Gasparini, presidente da Associação Regional dos Produtores do Meio Oeste Catarinense, presidente da Consapeschi, FECAM. Cumprimento também Rodrigo Novascoli, diretor de vendas da Cooperativa Regional do Meio Oeste Catarinense, a COPAR. Cumprimento o Clóvis, tenho um pouco de dificuldade de pronunciar aqui o sobrenome, diretor de compras da empresa Caluque Temperos. Também, Silvio Novascoli, presidente da Cooperativa COPAR, Cooperativa Regional do Meio Oeste Catarinense. Em vossos nomes e com a permissão, gostaria de cumprimentar a todos os demais presentes. Cumprimento também Matheus Mazão Fraga, gestor estadual de divisão de fiscalização, representando a presidente Célia Regina de Matos. Cumprimentar aqui meu querido amigo, Diceu Leite, presidente da EPAGRE, que se faz presente. Também o médium veterinário, Marcos Vinícius de Oliveira Neves, que é presidente do Conselho Regional da Medicina Veterinária. Cumprimentar o prefeito de Brunópolis, o CIR, que está aqui, do Canuto. Também os responsáveis aqui, que estão representando a Secretaria Fazenda, Júlio Marcelino, chefe de gabinete, e Francisco de Assis Martins, auditor fiscal da Receita Federal. E o deputado Vonei, que já está aqui também, juntamente conosco, para que possamos fazer aqui um bom debate, uma boa sessão. E, de imediato aqui, eu passo a palavra para o prefeito Vossir de Brunópolis. O senhor tem um prazo aí de até três minutos. Cumprimentar os presentes. Deputado Massoco, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, deputado Pedrão, deputado Vonei, deputado Camilo, deputado Neudi, que estão também presentes. Representantes da Secretaria de Estado da Fazenda, produtores rurais aí da região, da nossa grande região, lá do Planalto Sul, produtores de alho, representantes aqui das empresas do Estado, SIDASC, EPAGRI, demais cooperativas, COPAR, Associação de Produtores de Alho, também da região, de Curitibanos. Nós estamos hoje reunidos aqui na Assembleia e nesta comissão, deputado, para tratar de assunto importante da nossa região, que estão aqui representando nossos produtores. Uma parcela muito importante da produção agrícola do nosso Estado, representativa, que é a produção de alho, da nossa região, lá da região de Curitibanos. Município de Curitibanos, Brunópolis, Frei Rogério, Monte Carlo, Rebão Regis, Fraiburgo e outros municípios que são produtores de alho daquela região. E nós, como gestores municipais e responsáveis pela manutenção do agronegócio, da agricultura familiar da região, importante, que é a produção de alho da nossa agricultura familiar, da pequena agricultura lá da região, estamos trazendo esse problema aqui, junto com Itamir, que é o presidente da Associação de Produtores de Alho da região, na questão do ICMS, da paridade ou do crédito do ICMS, que os nossos compradores têm a região sul, toda Rio Grande do Sul, Paraná, têm um tratamento diferenciado, e o nosso produtor de Santa Catarina tem essa desvantagem quando vende o seu produto, que é o alho, na questão do crédito do ICMS para quem compra. Então, é um problema que nós estamos aqui, em seguida, será exposto tecnicamente, junto com os nossos técnicos, e esperamos que o governo do Estado se sensibilize e faça com que, junto com a Secretaria da Fazenda, resolva esse problema, para que nós possamos manter essa importante produção agrícola que é importante para o Estado, e manter os nossos produtores produzindo alho, que, apesar de outros problemas que nós temos, clima, preços, importação, enfim, ainda temos essa questão a ser resolvida, que prejudica muito os nossos produtores. Esperamos que aqui chegamos no bom senso, e, em seguida, o governador tenha sensibilidade e atenda o pedido dos nossos produtores de alho. Obrigado. Como o prefeito citou, o motivo dessa audiência é para tratar sobre o ICMS incidente, sobre operações de compra e venda do alho catarinês. Passo a palavra para o senhor Itamir Gasparini. Eu quero iniciar cumprimentando o presidente Massouco, o nosso prefeito da região, o Canuto, em nome deles, toda a mesa, os deputados que se fazem presentes nessa mesa. Cumprimentar também o presidente da Ipagre, e dizer, presidente, que nós temos uma participante nossa da Ipagre de Ferrogério, e pode ter certeza que Ferrogério tem uma Ipagre que funciona. Temos a representante, a nossa técnica aqui, e que tem nos assessorado, e assessorado muito bem na parte técnica, na parte de levantamentos de dados. E, assim, também, o pessoal da CIDAS, que o pessoal da Fazenda, que vieram nos acompanhar, e ouvir esse nosso pedido que fazemos, que vocês vão ver no decorrer da discussão, que é muito importante, que Santa Catarina, que a produção de alho de Santa Catarina, clama por isso, e está à beira da extinção, que, então, a gente vai estar colocando. E, assim, também, eu cumprimento os representantes de agricultores dos municípios maiores, produtores de alho de Santa Catarina, estão aqui presentes, que nós formamos a associação com oito municípios, e temos a representação, porque há necessidade desse povo estar junto. Então, falando um pouquinho do alho, Santa Catarina é o berço nacional do alho roxo. Então, aqui que se criou a semente do alho roxo, principalmente, exatamente, lá em Ferrogério, antes, município de Curitibanos, que foi implantado pelo Xonã, que vocês devem ter visto muito falar disso. Nós somos o primeiro produtor, ou o maior produtor de alho do Brasil. Aí, fomos caindo, e hoje nós somos o terceiro produtor de alho. Nós geramos em cada emprego, cada hectare de alho plantada, quatro empregos diretos e doze indiretos. Então, representa muito essa questão da cultura de alho para o Estado, na questão econômica e social. Porque é a única cultura de inverno que mais gera recurso agregado em cima da hectare plantada. Então, nós não temos outra opção de plantio de inverno que possa dar sustentabilidade à nossa agricultura familiar, ao pequeno agricultor. Então, necessitamos muito dessa questão da cultura do alho no nosso Estado, na nossa região, principalmente a nossa região de Curitibanos, Frei Rogério e tal. Fomos nos aperfeiçoando, tecnicamente, aumentando a produtividade, qualidade, comercialização. temos cooperativas especializadas em mão de obra, em padronização, classificação, embalagem e venda. Podemos dizer que temos, na região, a cooperativa exemplo e modelo do sul do Brasil, nessa questão de padronização, comercialização, onde que baliza o preço do alho no Estado de Santa Catarina. só que nos deparamos com dois problemas sérios, que um problema, na hora da comercialização, é a entrada de alho da Argentina, desordenada, e que nos deixa, assim, sem poder, de respirar muito forte, porque não está tendo um controle, que não venha o caso do ICMS, mas acho que vamos aproveitar o momento e já deixar relatado, porque é uma ação que precisa, de imediato, se tomar uma providência. Porque sabemos que existe o Mercosul, que tem as normas de entrada, mas que a maioria desse alho que entra não está obedecendo ou cumprindo com essas normas. E o segundo ponto que nos deixa bastante incompetitivo diante dos outros estados é o ICMS do alho. Então, que já o prefeito colocou e colocou muito bem, que nos deixa incompetitivos, porque nós não temos o crédito, então, do ICMS para o nosso comprador, aonde que ele nos deixa na desvantagem e busca, então, esse comércio em outros estados que creditam esse ICMS. Então, isso é uma questão que, de imediato, precisamos buscar uma solução e ver como conduzir. Depois vai estar se falando, na sequência, o Rodrigo, o Caluque e o Silvio, também, na mesma fase, e o Rodrigo, como diretor de vendas, tem um conhecimento bem grande e vai estar explicando isso, e o Caluque, como comprador, vai fazer os comparativos também. Mas o que eu quero dizer aqui para os senhores deputados, senhor presidente, é que providências se tome, porque o que acontece? Devido ao que está acontecendo, essa falta de incentivo na comercialização, outra parte nas importações, a Cidásco, acho que também pode nos ajudar e ajudar bastante depois da fiscalização da fronteira para dentro, porque o que acontece? A maior parte desse alho que entra sem uma origem, sem a quitação alfandegária, ele entra e, às vezes, até embalado como alho nacional. Acho que isso precisa ser visto e isso está desestimulando e arrebentando com a produção no estado de Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, eu depois vou entregar um documento ao presidente e aos demais, onde que relata dados do CEPA, do IBGE, enfim, levantados, nossa agrônoma Adriana, e que mostra que vem caindo gradativamente a produção de alho em Santa Catarina ou o plantio de alho em Santa Catarina, justamente por essa questão e que vocês vão poder comprovar assim que o Rodrigo falar e assim que o Caluque falar por que está acontecendo isso. E o mais grave de tudo isso e que é muito preocupante que eu falo na questão social e econômica é que o pessoal que está lá na agricultura familiar, que trabalha lá, que tem, em média, na nossa região, nove, dez hectares de área, ele não consegue sobreviver plantando soja e milho, ou seja, as commodities ou os grãos. ele precisa dessa cultura. E a mão de obra dele é qualificada para plantar alho. O pessoal que trabalha temporário tem essa qualificação. A partir do momento que se extinguir, se nós estávamos em primeiro e hoje estamos em terceiro e quase passando para quarto produtor de alho a nível de Brasil, a tendência de tudo isso é que, em pouco tempo, nós desapareçamos, não possamos mais plantar. e aí eu pergunto, o que será feito dessa mão de obra? Onde que vamos colocar essas pessoas? O governo está preparado para isso? Para enfrentar esses mil hectares? Vamos falar com 16 empregos gerados? Vamos ir para onde? Engrossar a estrutura de cidade e a favela de novo. Então, assim, para não me alongar e para depois passar para o pessoal dar mais esclarecimento a respeito disso, eu deixo um apelo muito forte. Precisamos aqui, senhores deputados, que estão aqui, a CIDASC, a Fazenda, juntos com a Associação de Produtores, com a FECAM, que eu também represento aqui nesse momento, Colegiado de Agricultura e Pesca do Estado de Santa Catarina, nos reunir e achar uma solução de imediato, porque o que vai acontecer? Ano passado, nós tínhamos 1.500 hectares plantados, esse ano nós passamos a plantar 900 pela descapitalização e a falta de recursos do produtor para poder plantar. E ainda mais, devido a essas questões de incentivo e a baixa de preço, nós acabamos nos endividando como produtores e levando a risco a nossa próxima safra, que vamos estar colhendo agora a partir de novembro. E essa é a nossa preocupação. Entramos em dezembro, janeiro, com a comercialização e ainda nada foi feito. Há tempo a gente vem pedindo essa questão, dessa redução. Temos um processo levantado que foi feito, é o levantamento junto com a cooperativa COPAR, junto com as associações e foi protocolado pela Associação Nacional dos Produtores de Alho, que ela tem, então, junto à Secretaria Estadual da Fazenda, do processo 1736 de 2023, solicitando isso, isso a Associação Nacional já protocolou no início do ano, em fevereiro, e até então, no presente momento, não tivemos nenhuma resposta. Então, fica mais uma vez aqui o reforço e o apelo para que, através da Comissão de Agricultura, juntamente com o governo do Estado de Santa Catarina, junte as forças, FECAM, Associação de Produtores, Cooperativas, Associação de Comerciantes, nós consigamos resolver essa questão para que nós possamos deixar o produtor rural lá no campo, produzindo, gerando emprego e renda, que é muito importante para o Estado de Santa Catarina. Agradecemos a fala do senhor Itamir, convido também para fazer uso da fala pelo tempo de até cinco minutos, o senhor Rodrigo Nováscoli, diretor de eventos da Cooperativa Regional do Meio Oeste Catarinense, COPAR. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e peço licença porque, e desculpas por não conhecerem o cargo e o nome de cada um, mas o cumprimento que se estenda a todos. E, principalmente, também, quero ser justo e colocar para vocês autoridades que olhem para esse canto de cima aqui, esses produtores, só vieram esses porque foi nos passado que seriam limitadas às vagas. Mas a nossa situação, gente, como o presidente aqui da associação Itamir falou, o prefeito falou, ela não é da boca para fora e não é desse ano. Certo? Então, o que eu vou falar, vou tentar ser breve e direto ao ponto, é que vocês nos ajudem a resolver uma situação que é de muitos anos e que nós, produtores, como o Itamir bem colocou, vamos, a cada ano, sendo desestimulados a produzir alho. e olhem a importância do que eu vou dizer e que o Itamir falou. O alho, a nível nacional, gente, nasceu aqui. Às vezes, a gente fala da boca para fora o alho, ah, não sei o quê. Nasceu em Santa Catarina, nós tivemos o status de capital nacional do alho. é conhecido internacionalmente, nós estivemos semana passada na Argentina, eles têm semente lá no INTA, Instituto Nacional de Pesquisa da Argentina, semente do alho xonã. Ora, o que é alho xonã? É uma variedade de alho que foi selecionada e desenvolvida no município, como o Itamir falou, de Curitibanos, hoje Frei Rogério, pelo seu Takashi xonã, que é uma pessoa que é vivo até hoje. Então, acho importante colocá-los a par dessa situação, porque já foi questionado em outros momentos se o alho dá prejuízo um ano, outro ano, porque não para de plantar. O Itamir falou, vai plantar o quê? Ah, esse ano, nos últimos anos, cenoura tem sido uma alternativa. Ótimo. E quando não der mais? Por quanto tempo você estoca? E quantas vezes foi gradeado porque não tinha preço? Então, estou fazendo essa contextualização, gente, e sendo um pouco incisivo, porque eu estou desde 2014 trabalhando na Copar e desculpa a modéstia, mas como o Itamir falou, hoje a Copar, ela, por se tratar de uma cooperativa que busca orientações, podem perguntar ao Skalco, que é parceiro da SIDASC, que faz fiscalização lá em Curitibanos, nós conversávamos antes com o Clóvis, que tem as portas abertas para fiscalização, e a Copar no mesmo caminho busca fazer as coisas corretas e os nossos produtores de Ferrogério e região Curitibanos, Fraiburgo, Brunópolis também. Existe uma questão de rastreabilidade. Meu Deus, rastreabilidade, agora caderno de campo, temos que nos adequar e tal coisa. Dona Adriana fez um ótimo trabalho lá conosco da IPAGRE de orientação, a SIDASC e também de orientação e fiscalização. Não temos preocupação nenhuma com o nosso trabalho. Temos preocupação, sabem onde? Com o produto que vende fora, que semana passada no Carrefour em Lages eu vi alho egípcio, que a gente conhece por causa da quantidade de dentes identificado como alho nacional. Aí, gente, caem os braços. Eu tenho um vídeo disso. Aí caem os braços quando você está numa negociação, quando você entra para trabalhar no teu escritório com 300 toneladas de alho dentro do barracão e aí você está terminando a negociação com o comprador, tudo pronto, com o cadastro aprovado, com tudo certo. Rodrigo, última pergunta, vocês dão crédito do ICMS? É, damos 1,2. Qual de vocês é o representante da Secretaria da Fazenda? Me dirijo a vocês. Gente, nós estamos num mundo cheio de mimimi. me desculpe, eu sou direto e tenho que falar as coisas que têm que ser falado. Que nós não viemos com a minha casa largada lá na minha cidade, com todo esse povo aqui já terceira vez, por duas vezes enganados por entidades de dentro da nossa organização que não estão aqui hoje. E que não sei que articulações fazem. Mas o ponto é único. todos os estados produtores de alho, os principais do Brasil, dão crédito do ICMS. Ah, mas sai dos cofres públicos, vai quebrar. Certo, vai quebrar? Será que vai quebrar quem? O estado ou nós produtores? Estivemos na Argentina que faz com contrabando a trazida de alho para cá, que o alho argentino 4% dá de crédito. É pouco, mas nós damos 1,2. O alho argentino não é produzido aqui, gente. Nós estamos incentivando, o estado de Santa Catarina está incentivando a trazida de alho, a importação de alho argentino, que se vocês pegarem os noticiários, é esse alho que está sufocando, eu brincava, pisando no pescoço, não é na cabeça, matando nós. E não é da boca para fora. Me desculpe o desabafo como fiz há pouco tempo, como tem gente de órgãos estaduais tirando proveito das coisas, e eu falei, ele queria que eu pedisse desculpa, e eu repito o que eu falei, não vem ao caso aqui, por quê? Porque o único, única imploração que nós fazemos é que equipare com os outros estados, não queremos nada diferente, é o único estado que não dá, ponto, o único estado que não dá crédito de ICMS. Depois o Clóvis vai dar o parecer dele, que ele é comprador, não é produtor, e que ele gostaria de comprar o nosso alho. Desculpe o desabafo, não é nada contra vocês, eu pedi quem eram os representantes para vocês, para eu saber com quem eu estou falando, e levem ao secretário Cleverson, é Cleverson, não é? Por favor, gente, é só sentindo na pele, talvez nenhum dos nossos produtores consiga passar o que eu já passei, de sentar numa cadeira e chorar, de sentar numa cadeira e chorar por você não conseguir fazer a venda, você vê o produtor botando à venda o seu trator, como eu falava há pouco, dois, um trator antigo e um que ele financiou para conseguir plantar essa safra, vocês sabem o que é isso? Você vender a sua roupa para você poder ir trabalhar comparando com um funcionário? É a base e não tem, eu tenho essas fotos. Então, gente, é isso que nós queremos, existe, foi feito um trabalho para elaborar um projeto para falar isso que eu estou falando. Foi buscado com os produtores 96 mil reais que, para nós que não temos dinheiro, que somos pequenos, plantamos dois, um hectare de alho, é muito. Mas nós tiramos do nosso recriação, do nosso jantar, sei lá o quê, para pagar esse projeto para que a Secretaria da Fazenda tenha esse documento. Mas o que está escrito lá e o que eu estou falando agora, o que o Itamir falou, não tem nada de segredo. O estudo de viabilidade que, por alguns e-mails, a gente viu, é isso. O único Estado, o Rio Grande do Sul dá crédito de 12%. Santa Catarina não dá. Produz alho na mesma época. Certo? Então, gente, desculpa mais uma vez a gente, às vezes, exagerar um pouco na fala, sendo tão incisivo, mas eu senti na pele, tenho muitas conversas, não foi um negócio. Tinha um outro comprador que eu convidei, que é aqui de São José, que é da Comercial Petri, imagino que ele não vai se ofender de eu citar, porque ele me falou isso, Rodrigo, eu gostei da forma como vocês trabalham. O alho que nós precisamos, você tem. só que, devido ao ICMS, eu não consigo comprar de você. Então, é difícil, é difícil por esse motivo. Nós tínhamos uma situação de classificação de alho, a gente se adequou, a gente tinha uma situação de portaria, a gente se adequou, fez tudo, mudamos máquinas, embalagens, fizemos tudo que o mercado pede. Toaletamos o alho, que é limpar aquela palha suja que fica quando tem, só que essa questão de ICMS, ela é muito política e nós não somos políticos. Eu, deputados e autoridades, não preciso aparecer na foto, não precisa citar meu nome em lugar nenhum, eu só quero voltar lá e trabalhar. Quem quiser aparecer na foto que conseguiu, eu ajudo a promover. Agora, eu não preciso, não quero, não é isso que eu vim fazer. então eu quero deixar esse pedido para vocês, se tiverem alguma dúvida, depois quiserem perguntar, e mais uma vez, a desculpa, porque eu acho que o tempo passou, não é, seu presidente? mas essa era a mensagem que eu queria deixar e compartilhar com vocês aquela agonia, tirar aquilo que estava da garganta aqui, engasgado, para poder falar para quem precisa ouvir. Por isso eu falei dos representantes da secretaria, porque não adianta, eu costumo dizer assim, tem muita gente que critica a nossa cooperativa. como é normal, qualquer lugar tem isso. E eu sempre digo assim, por que não vem falar para a gente, para a gente poder tomar a ação? Por isso que eu comento com os representantes da secretaria da fazenda, nós temos que falar para vocês, que estão fazendo análise do caso, estão por dentro do assunto, e são quem podem resolver, junto com a força e com o convencimento aqui dos nossos colegas deputados. muito obrigado, gente, pela atenção e, por favor, nos ajudem. Parabéns pela fala, Rodrigo. Com certeza, você expressou aqui o sentimento da dor, do sofrimento, da angústia, e, de fato, a agricultura brasileira, ela sofre em todos os setores, seja no agro, seja no alho, seja na suinocultura, seja na suinocultura, infelizmente, e é quem carrega o nosso Brasil. Parabéns pela fala, com certeza, bem compreensível, entendemos, não como desabafo, mas, realmente, se colocou a situação representando a todos. Convido para fazer uso da fala agora o senhor Clóvis, diretor de compras da empresa Caluque Temperos, no qual, concedo o tempo de até cinco minutos. Bom dia a todos. Desculpem, não sou lapidado para falar com autoridades, mas fui convidado ontem pelo Rodrigo, da cooperativa. Eu, nascido e criado em Jaraguá do Sul, no caso, adquiria Caluque Temperos, até então, conhecida como Alhos Caluque, no caso, uma empresa catarinense do Alto Vale, em Lontras, se localizado. 19 anos até então tinha quando a gente adquiriu ela. Então, estou no meio da convivência do alho há quatro anos, completando agora a final do ano. Por que fui convidado e por que esclarecer o que acontece com a gente hoje? A Caluque, ela nasceu, no caso, comprando 100 quilos de alho. Isso há 22 anos atrás, em fevereiro. Hoje, compramos em torno de 30 toneladas mês. de janeiro a junho, compramos de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Segundo semestre, no caso, Minas ou Goiás. Essa é a vida do alho no Brasil. A pergunta, por que esse ano eu comprei apenas 30 toneladas de Santa Catarina e 120 do Rio Grande do Sul? O preço, vamos fazer uma conta de padeiro, bem redonda, no caso, o alho custa em torno de 10 reais o quilo, estava custando em janeiro. Porém, Rio Grande do Sul coloca esse alho dentro da minha empresa por 10 reais com 12% de crédito de CMS. Santa Catarina me vende pelos mesmos 10, não me dão o crédito e eu ainda tenho que emitir uma contranota para o produtor e pagar mais 1,5% do fundo rural. Então, hoje, falando de indústria, a gente trabalha no caso de 3% a 5%, no caso de lucro, se tudo ocorrer bem, como que eu vou poder comprar um alho com uma diferença de 12% já na hora da compra? Então, assim, o supermercado, eu sou um atravessador, eu sou uma agroindústria. Então, compro o alho do produtor, processo e vendo para o mercado. mesmo se eu pegar o alho que a gente chama alho para a banca, que é o alho a granel, uma caixa fechada, eu não faço nada com ela. Compro o deles, boto dentro da indústria e vendo para o mercado. Eu tenho que dar o crédito para o mercado, 12%. Então, às vezes, o produtor já me passaram, já vi em grupos de watts, no caso, de produtores, a Caluque vai ficar milionária. Ela paga R$10 e vende por R$20, por R$30. A Caluque não faz isso. No caso, lá na ponta, o preço final do supermercado, com todo o crédito que a gente deu, então, é bem claro, o produtor, no caso, que o nosso lucro é mínimo. Hoje, não é viável, no caso, nem vender o alho a granel mais. Porque o alho a granel dentro da banca, como disse o Rodrigo, esses dias até, eu fui, também peguei o QR Code, que a gente acaba conhecendo o que é um alho nacional, que é um alho importado, alho da Argentina, visivelmente, com a venda, alho nacional. Aí você pega o QR Code, que é lei, a raciabilidade inversa do negócio, estava lá, importador, fulano e tal. Para mim, não importa o importador. A raciabilidade, o inverso, é quem produziu. Hoje, se você pegar o meu produto, no caso, certificado, comprar um pote lá no mercado e fazer essa raciabilidade, vai voltando, até eu dizer, comprei no João, no Silvio, no José. No caso, essa é a lei. No caso, isso que diz. Só que, infelizmente, não temos uma fiscalização. Só que a minha parte, meu testemunho, no caso, por que eu não compro o alho catarinense? Por causa do preço. Preço igual, ok. Só que aquele 12% ali, ele faz a diferença no final. ok? Obrigado, Clóvis, pela sua contribuição, pela sua fala. Convidamos também para que possa fazer uso da fala o senhor Silvio Novascoli, presidente da cooperativa Copar, cooperativa regional do meio S catarinense. Antes da sua fala, quero registrar a presença do deputado José Milton Schaefer, que saiu para participar de outra comissão. Também do senhor Atos Filhos, representando o secretário de Cultura Valdir Colato. Muito obrigado pela presença. Pessoal, bom dia a todos. As autoridades já foram cumprimentadas aí, e eu quero dizer para você, presidente da mesa, quando der cinco minutos, faça um sinal, porque eu amanheço falando. Eu sou muito falador. Pessoal, só quero trazer para vocês aqui, assim, a gente criou uma cooperativa, o primeiro presidente foi o Itamir, porque na época se vendia alho a prazo, não recebia dinheiro e era aquela bagunça toda. Então, a gente criou com dois objetivos a cooperativa. Vender alho somente à vista e vender um dia por telefone, que o comprador não precisa lá ir à mercadoria pela credibilidade. E aconteceu desde o início, certo? Então, essa é a história da cooperativa. Por isso que ela se fala que é a maior cooperativa do sul do Brasil, certo? E assim, eu teria muitas coisas para falar para vocês, mas eu vou entrar num ponto bem que o seu Cláudio falou ali. Rastreabilidade, gente, rastreabilidade. Nós, agricultor familiar, nós que trabalhamos dentro das coisas certas, o veneno que nós usamos, tem que ter, tem que ser indicado para isso, certo? Tem que olhar o prazo que você pode aponhar. É um negócio muito sério, muito sério. E, então, assim, a gente trabalha dentro das formas da lei. A SIDASC está toda a vida lá fazendo o trabalho que é necessário dentro da cooperativa. Eu vou dizer assim, se a SIDASC fizesse em todos os supermercados, todos os barracões, sabe? Eu vou dizer assim para vocês, sem problema, mas não tem capacidade, não pode, não sei o que é, mas é um caminho que tem que ser seguido, certo? E, assim, então, já contei a parte da cooperativa, o seu Cláudio falou como é que é o comércio, o Rodrigo falou tudo o que ele sente no dia a dia, só vou falar para vocês, o Rodrigo é meu filho, tá? Ele ganha um salário lá na Copar para fazer a venda, é seis meses que ele vende alho, dos outros seis meses ele fica administrando, ajeitando, fazendo, ele trabalha os doze meses do ano, certo? Já falei lá para os caras da diretoria, eu não trabalhava pelo dobro que ele ganha, certo? Então, é por caso disso, de atender o pequeno produtor que está precisando de vender o alho e você não consegue vender, então o produtor precisa do dinheiro, o comprador está indo no outro estado comprar, certo? Um negócio complicado e eu não me serve esse tipo de lido. Mas assim, trazer para vocês que são consumidores, vocês que compram o alho no mercado, só para vocês terem uma noção qual é a dificuldade do produtor, certo? O que aconteceu? Do mês de janeiro até fim de abril desta safra que nós vendemos o alho, vocês sabem quanto foi a média do alho que passou lá na Copar? Por isso que uma cooperativa, uma organização é bom ter. Porque, por exemplo, se eu vou vender meu alho, ah, eu vendi, mas eu estou falando no qual a Copar vende duas mil toneladas e até mês de abril tinha passado mais de mil toneladas já por dentro da cooperativa, o preço médio que o produtor ganhou, sabe quanto que foi? R$ 3,70 por quilo. Pessoal, alho! R$ 3,70. O custo dele para nós custa R$ 8,00 e foi vendido a R$ 3,70. Só que isso, eu quero dizer para vocês assim, esse ponto, esse ponto, vocês, consumidores, compraram alho para consumir no supermercado, qual foi o preço que vocês compraram? Não lembra? Ó, porque todos os sócios estavam buscando informação, às vezes, alguém vinha para o litoral, via no supermercado, alguém estava em São Paulo, via no supermercado, ninguém, consumidor, comprou menos do que R$ 28,00 o quilo. R$ 28,00, R$ 35,00, R$ 37,00. Então, vejam o que está acontecendo. Vejam o que está acontecendo. Nós ganhando menos do que produzimos, e vocês, consumidor, pagando mil vezes a mais, certo? Isso não pode acontecer, não pode, não pode. Tem que ter lucro, tem que ter. Agora, eu vou falar assim para vocês, eu vesti a camisa, vocês, autoridades aí, eu vesti a camisa para que o alho volte e dá dinheiro e que nós continue plantando alho em Santa Catarina. Nós vamos continuar plantando. Eu já falei assim, se tem alguém que diz que é criminoso, que quer alho apagar, que me apaguem. Eu comprei, eu vesti a camisa, mas eu nasci. Com 10 anos, eu comecei a plantar alho junto com meu pai, meu pai faz um ano quase que partiu desse mundo. O sofrimento que é você plantar alho com geada, você pegar o grão por grão, ponhar no lugar ali, certo? Você sabe o que é isso? Esse ano, 5 horas da manhã, eu estava fazendo canteiro, passando rotativa com o trator, 5 horas da manhã, um vento, um vento forte, um gelo, e eu tinha que fazer. E daí eu pergunto assim, só para encerrar, já estou terminando, companheiro. Os atravessador que estão fazendo essa cagada para nos matar, buscando alho da Argentina, não recolhendo imposto no país vizinho, não recolhendo imposto no Brasil, e ainda ganhando crédito, onde é que nós vamos parar? Sabe? Essa é a realidade. Então, muito obrigado por vocês terem me escutado e vou parar, porque não amanheço falando. Obrigado para vocês aí, tudo. Obrigado, Silvio. Parabéns pela fala. Sua fala demonstra os sentimentos, acredito, de todos que aqui estão representados. Eu convido também para fazer uso da fala, Matheus Mazão Fraga, gestor estadual de divisão de fiscalização da SIDASC. Então, bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Pondei Weber, que é da minha região, eu sou lá de Braço do Norte, deputado, eu cumprimento os demais deputados. Só como a SIDASC foi citada, eu queria esclarecer alguns pontos para deixar claro a competência que a SIDASC tem nessa ação, e o que tem sido programado aí para frente. Quanto à questão da rastreabilidade, realmente, a gente é testemunha que todo o setor de produção de alho tem se adaptado à questão da rastreabilidade, porém a SIDASC ainda não é o órgão competente que fiscaliza a rastreabilidade. A SIDASC é o órgão competente que estimula a rastreabilidade. Nós criamos um sistema gratuito para os produtores rurais de Santa Catarina terem o primeiro passo de forma gratuita para poder fazer rastreabilidade, mas nós não fiscalizamos ainda a rastreabilidade. E nós também não fiscalizamos a questão da inspeção de produtos de origem vegetal. Recentemente, o governador Jorginho Mello autorizou a contratação de 15 colegas de engenheiros agrônomos, eles vão estar se apresentando no mês que vem, e um dos compromissos que a SIDASC assumiu para que esses 15 agrônomos fossem contratados é acelerar o processo de trazer para a SIDASC a competência da fiscalização da inspeção de produtos de origem vegetal e também a questão da rastreabilidade. Com certeza, um dos focos que a SIDASC vai ter a partir desse momento, a partir de trazer a competência, seria auxiliar o setor produtivo nessas questões que vocês relataram. No momento, a gente só faz o serviço de classificação. Esse ano, nós classificamos 1.020 toneladas de alho aqui em Santa Catarina. E aí, a gente ainda tem as limitações, ainda compete ao Ministério da Agricultura fazer todo esse processo. Mas, só deixar claro que a partir do momento que nós tivermos a competência, esse é um assunto que vai ser tratado e vamos cuidar disso também. Só para esclarecer. Obrigado. Obrigado, Matheus, pela contribuição. Antes de passar a fala, então, para os nobres deputados, eu convidaria para fazer uso da fala. Fiquem à vontade se os dois entenderem necessária manifestação, se entenderem que um é suficiente. Nós temos aqui o Júlio Marcelino, chefe de gabinete nesse momento do representante do secretário Cleverson. e o Francisco de Assis Martins, Auditor Fiscal da Receita Estadual, no qual eu convido agora o Júlio Marcelino para que possa fazer a sua fala, suas explicações. de imediato, vamos entender melhor. Os deputados vão fazer a fala posterior à fala dos senhores. Bom dia a todos. Trago aqui um caloroso abraço ao governador Jorginho Melo, vice-governadora Maria Elisa Benham, do nosso secretário da Fazenda, secretário Cleverson Zivert. Saúdo aqui os integrantes da mesa, deputado Massoco, deputado Pedrão, deputado Volney Morastoni, perdão, Volney Weber, desculpe, os demais integrantes, deputado Neu de Sareta, Napoleão Bernardes, Camilo Martins, Oscar Gutz, José Milton Schaefer, estava conosco aqui, deputado Altair Silva, que não está conosco, mas tem sido um deputado muito atuante nessa questão junto à Fazenda, prefeito Canuto, o senhor Itami Gasparini, presidente da Associação de Produtores de Alho, conosco aqui o presidente também da IPAG, nosso colega, doutor Francisco aqui da Fazenda, cumprimento também os representantes de entidades, autoridades aqui presentes, o Matheus da SIDASC, o Atos, a Secretaria de Agricultura, a Grace, da FASISC, enfim, e os nossos oradores que acabaram de falar. Primeiro, transmitir escusas aqui do secretário da Fazenda que não pode estar conosco, estar nesse momento com o governador do Estado, tratando, entre outros assuntos, desse mesmo assunto que nós estamos abordando hoje aqui na comissão. Antes de mais nada, agradecer essa oportunidade. Não é a primeira vez que nós tratamos sobre esse assunto. Nós aí, muito pelo empenho da Comissão da Agricultura, dos deputados, das suas intervenções, das cobranças junto à Secretaria da Fazenda, nós temos tratado desse assunto, de fato, desde o mês de fevereiro que foi mencionado aqui na tribuna. E o secretário Cleverson sempre fala isso para nós, isso é uma orientação também que vem, ele reverbera como orientação do governador Jorginho Melo, que nós devemos ter na Fazenda empatia. Ou seja, nós devemos nos colocar na situação dos contribuintes, do setor produtivo, entender os problemas, ouvir com atenção e, na medida do possível, tentar resolver esses problemas de maneira responsável, de maneira equilibrada, com probidade, tratando o recurso público da melhor maneira possível. O que aconteceu, para fazer uma introdução breve, eu vou passar já a palavra aqui para o doutor Francisco, que é auditor fiscal, que é da nossa diretoria de administração tributária, quem conhece o assunto com profundidade, o que eu só gostaria de trazer aqui, em nome, em homenagem a essa empatia, em homenagem a esse sentimento que nós temos de preocupação, contextualizar o que aconteceu até aqui. De fato, foram alguns meses, estamos há sete meses iniciais no governo, tomamos pé dessa situação no início da gestão e, desde lá, foram várias as reuniões. Eu me lembro bem com as entidades, a Napa, a Capa, com os deputados, cobrando, cumprimentar também o nosso querido Rota, que é sempre atuante aqui na cobrança do assunto, para sempre dar resposta à altura aqui para o segmento e à altura da importância do segmento. Nesses meses todos, a Fazenda se debruçou sobre esse tema. Foram muitos estudos e eu sei que aqui, vocês certamente, aí até pela fala, que nós agradecemos o Tom, dá para ver que a fala é do coração, é uma fala sincera, não só aqui do colega Rodrigo, mas também do Clóvis, do Silvio, para nós é muito importante. E essas falas já nos foram trazidas desde o início, então não é realmente uma novidade para nós e nem houve aqui uma letargia ou uma indisposição quanto ao tema, muito pelo contrário. Esse é um tema que nos foi muito caro e nos envolveu muito envolvimento, nos envolveu muito esforço para poder solucionar. O que aconteceu aqui, para fazer uma contextualização nesse início, é que como qualquer governante que chega no governo, qualquer administração nova, eu estava conversando há pouco aqui com o prefeito Canuto a respeito, contando para ele das condições, das circunstâncias em que chegamos ao governo, das condições que herdamos. E sem fazer nenhuma crítica ao passado, e sendo objetivo, resoluto com os problemas, nós precisamos de alguns meses para fazer um equacionamento das contas. Nós temos, o secretário Krauss sempre enaltece isso para nós, que quando falamos de benefícios fiscais, não tratamos aqui de renúncia de receita. Nós tratamos de incentivos, de estímulos à competitividade. Temos essa plena noção. Essa é a premissa que nos pauta, é isso que nos move no trabalho da Secretaria da Fazenda, e também atento às questões de mercado, porque às vezes temos um segmento que está lá com dificuldades enfrentando o mercado, mas que vem aqui produtos de fora, de outros estados, até de países estrangeiros, que alteram as circunstâncias, o quadro posto. E é preciso, sim, que o Estado atue, haja de maneira séria para proteger aquele segmento. E o segmento de vocês é de grande importância, como todo o segmento do agro. Nem precisamos aqui dizer e cansá-los com os números e da importância do agro para Santa Catarina e para o Brasil. Então, nesses meses, e a gente pede, pedimos várias vezes esse gesto, essa compreensão, e eu sei que é difícil esperar num momento em que o mercado é tão agressivo com vocês, mas a gente precisou desses meses para fazer um equacionamento de contas, porque todo e qualquer benefício impacta nas contas públicas. São receitas que se abrem mão e, quando você está em condições de início, de reorganização de finanças, é muito importante a gente ter um pouco de paciência e avançar nisso. Sobre esse tema em específico, um outro ponto importante para justificar aqui um pouco desse tempo, que pode ser considerado como uma demora, essa questão dos benefícios fiscais tem sido alvo de excessivo, de excessivo não, de forte controle dos órgãos de controle externo. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, tem questionado, até desde antes da nossa chegada ao governo, questionado sobre a questão dos benefícios. Ou seja, eles entendem que, enfim, os critérios da concessão dos benefícios, a lógica, a engenharia, toda que está por trás da questão dos benefícios fiscais precisa ter o maior controle da parte desses órgãos. Então, isso também, nós levamos alguns meses para tratar com esses órgãos a respeito. E aí, para finalizar, e já passar a palavra aqui para o doutor Francisco, para eu não me alongar, posso lhes dizer, estamos na fase final, a sinalização é muito positiva, porque para toda a concessão de um benefício, ela envolve praticamente três pontos. O doutor Francisco pode corroborar na sequência aqui se eu estiver correto. A primeira questão é a questão legal, tem que ver se é possível legalmente. Temos legislação, o benefício que a gente pretende copiar ou se inspirar é de um município aqui de fronteira, que é o caso do Rio Grande do Sul, ou Paraná, e é o caso. Então, parte legal, temos que fazer esses estudos iniciais e superamos, positivo. O segundo ponto é impacto financeiro. E antes que alguém me diga, poxa, mas é um segmento que talvez não gere um impacto tão grande para a fazenda. Só que quando a fazenda analisa impacto, ela analisa impacto direto e indireto também. Porque vocês sabem que quando é concedido um benefício para um determinado segmento, todos os outros segmentos que são próximos, similares, também vão querer um tratamento isonômico e isso a fazenda sempre analisa com impacto macro. E o ponto final é essa questão do próprio controle externo que hoje tem sido muito intenso, muito forte para conosco. Então, a sinalização é positiva, a fazenda, posso lhes antecipar, é isso que eu estou autorizado a falar, praticamente está na fase final, concluindo os estudos. O ponto, o posicionamento da fazenda é de sinalização positiva e nós estamos aguardando o ok do governador do Estado. O secretário está apresentando para o governador do Estado esses estudos, e os estudos, no caso, o segmento de vocês está articulado com estudos referentes a outros segmentos, e aguardando a decisão do governador, a gente certamente fará aí, junto com a comissão, com os deputados, com as partes envolvidas, um breve anúncio. Deputado, seria isso. Obrigado a toda a comissão pela oportunidade de poder falar, de poder ouvir. Nós temos essa preocupação também. E, se o senhor me permite aqui, já passaria aí a palavra ao doutor Francisco para que pudesse fazer esclarecimentos complementares no que diz respeito a aspectos técnicos. Muito obrigado. Obrigado, Júlio, pela contribuição. E passo a palavra de imediato ao Francisco de Assis Martins, Auditor Fiscal da Receita Estadual. Bom dia a todos. Em nome do deputado Massouco, presidente da mesa, cumprimento os demais integrantes. E, em nome dos nossos produtores, que aqui estão, eu cumprimento aos demais, às demais pessoas que estão aqui nesta audiência. Bom, falar da importância do produtor, principalmente aqui em Santa Catarina, é ser repetitivo. E aqui eu não falo só, e aí vou trazer um exemplo aqui, um caso concreto da minha vivência lá no Oeste, quando eu estive em atividade de fiscalização lá. não estou falando única e exclusivamente aqui da questão de produção de alimentos, que é fundamental. Nós aqui na cidade, nos centros urbanos, esperamos que o alimento nos chegue nos supermercados, nas nossas mesas. Mas estou falando também aqui da questão econômica. Eu lembro muito bem que, no início dos anos 1990, quando eu ingressei no Fisco Estadual, eu trabalhei na nossa regional de Chapecó, e lá, eu não sei se foi em 1990 ou em 1991, deu uma grande seca lá na região oeste, como depois disso aconteceram outras. E eu lembro muito bem que, simplesmente, a economia dos municípios parou. Simples. Claro, o produtor não teve produção agrícola, o produtor ou as pessoas que geravam emprego e renda na região, na agricultura, não produziram, obviamente que ninguém tinha, digamos assim, recursos para consumir os produtos oferecidos pelo mercado nos centros urbanos. Então, só reforçando, a importância que eu enxergo para a agricultura, e vocês sabem muito bem disso, não é só exclusivamente do alimento, que é de fundamental importância, mas também de ordem econômica, ou do movimento econômico gerado em Santa Catarina. Assim, as informações e as constatações e até ditas, realmente, como o Júlio falou aqui de coração, pelo Rodrigo, pelo Silvio e pelo Clóvis, e os números, inclusive, trazidos aqui pelo Clóvis, elas são irrefutáveis, não tem como contestar essas informações. E nós, da Secretaria da Fazenda, como o Júlio já adiantou aqui também, realizamos estudos, e para nós é muito claro, realmente e, infelizmente, a questão tributária, ela está afetando a competitividade dos nossos produtores, no caso específico aqui do Aido. Lamentavelmente. Eu fui gerente de fiscalização durante quase dez anos aqui na Secretaria da Fazenda, e tinha algumas coisas que me incomodavam muito, principalmente quando alguém reclamava da falta de atuação em alguma empresa ou algum setor, de formas que contaminavam o mercado e geravam uma competência, uma competitividade inadequada. E é o que está, infelizmente, acontecendo aqui. Realmente não tem como competir, por exemplo, com os fornecedores do Rio Grande do Sul e do Paraná. É simples assim, não tem como, como eu falei, como contestar. Nós, técnicos da Secretaria da Fazenda, claro que, em virtude, digamos assim, da nossa dinâmica, da dinâmica da nossa atividade, das nossas atribuições, às vezes nós nos esquecemos dessas situações específicas. Por isso, da importância de vocês nos demandarem, de vocês procurarem a Secretaria da Fazenda, neste caso, para, de alguma forma, amenizarmos essa situação. Enfim, como o Júlio já também adiantou, os estudos realmente são positivos, até eu estou dizendo aqui, aqui não o Francisco, mas o auditor fiscal, mas o cidadão que conhece a área, realmente a tributação está interferindo nesta competitividade. E por isso que, do ponto de vista técnico, é incontestável esta informação trazida aqui. Outro aspecto da questão jurídica, da eventual implementação ou, digamos assim, óbices, eventuais óbices legais a adequação ou a concessão de um tratamento zoonômico com relação aos outros estados. Claro que se trata de benefício fiscal, mas, como também os benefícios trazidos aqui, principalmente, do Rio Grande do Sul é da região sul, não há nenhum óbice, do ponto de vista legal, em termos de convênio junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. Ou seja, do ponto de vista legal, tranquilo. Claro que agora vamos avançar na questão da repercussão, como já foi falado aqui, não só o alho é importante aqui em Santa Catarina, mas nós temos outras produções agrícolas aqui em Santa Catarina também relevantes, que também, de uma forma ou de outra, também são, infelizmente, afetadas pela questão da carga tributária e que, eventualmente, digamos assim, uma decisão política, que aí, claro, não cabe a nós, técnicos da Secretaria da Fazenda, nós apenas subsidiamos, levamos as informações ao secretário Cleverson, ao governador Jorginho, para que eles tomem uma decisão tranquila, uma decisão o mais acertada possível, conciliando, claro, o interesse do Estado e o interesse dos produtores, nesse caso, os produtores de alho. Mas, enfim, nós, técnicos da Fazenda, não enxergamos, a priori, nenhum óbice, nem do ponto de vista legal e nem do ponto de vista da lógica tributária. Então, por isso, no âmbito da Secretaria da Fazenda, esse estudo avançou, inclusive, eu tenho até uma parte aqui do estudo, nós nos debruçamos, nós temos uma gerência de tributação, que enxergou, que verificou exatamente essas repercussões de ordem tributária e os números trazidos pelo Clóvis ali, o Clóvis foi muito feliz, olha, não tem como, eu compro com crédito do lado de outro Estado, como é que eu vou comprar? Ele como empresário, quer dizer, ele visa lucro também, senão ele vai morrer, ele e outras empresas, é óbvio isso, eu faria a mesma coisa. Então, assim, o enxergar dele, é claro, incentivar a economia catarinense, sem dúvida, como o Clóvis falou aqui, nós somos catarinenses, nós somos genuinamente catarinenses, ótimo, nós temos que criar essa corrente positiva, mas também ele é empresário, ele visa lucro, ele precisa sobreviver. Então, assim, de novo, é incontestável, ou são incontestáveis as informações trazidas aqui, pelo Rodrigo, pelo Silvio e pelo Clóvis aqui, e só dizendo assim, só para encerrar, a Secretaria da Fazenda, muitas vezes, ela é vista como um órgão não muito, aliás, só voltando um pouquinho, não é um órgão, a fiscalização da fazenda, ela não é, a priori, muito bem vista pelos empresários, pelos produtores, agrícolas e tal, ou pela área produtiva, mas eu posso lhes garantir, eu tenho 33 anos de fiscalização, eu posso lhes garantir que o fisco catarinense, na medida do possível, é claro, nós somos parceiros do setor produtivo, somos mesmo, claro que lá no passado, quando eu entrei, esta imagem era um pouco mais arranhada ou distorcida, digamos assim, mas eu posso lhes garantir, o deputado Zé Milton até esteve aqui, os nossos novos deputados aqui, novos que eu digo, pela minha passagem, porque eu estou, hoje, assessorando lá o secretário Cleves, mas eu estive lá na administração tributária, a frente da administração tributária faz três, quatro anos atrás, então eu tive no passado muito contato com o deputado Zé Milton, e ele, quer dizer, é uma testemunha aqui, claro, entre outros, mas eu digo assim, desta proximidade, desta visão, até desta empatia, como o Júlio já destacou aqui, da Secretaria da Fazenda com o setor produtivo. Nós somos parceiros, o Estado, cada vez mais, e eu vejo muito isso agora, com o Cleves lá na Fazenda, com o governador Jorginho, eles enxergam o setor produtivo como parceiros do Estado. É óbvio, quem gera imposto, renda, quem gera movimento econômico é o setor produtivo, o Estado, ele não vive sem isso. Então, nada mais natural que os gestores públicos enxerguem dessa forma. E, com certeza, não é à toa que se trouxe essa audiência aqui para a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, com alguns deputados aqui, sensíveis, com certeza, também a esta causa. E, com certeza, eventuais demandas, nós acreditamos que vai ser dada uma solução positiva para esse caso. Eu, particularmente, enxergo dessa forma. Obviamente que depende de uma posição, de uma decisão política do governador, por óbvio, isso está muito claro, mas eu, como auditor fiscal, como técnico e como cidadão, eu espero que realmente se conclua de forma positiva e que se resolva de uma vez por todas essa distorção com relação à competitividade do ponto de vista da tributação. Pessoal, um abraço, mais uma vez, a vocês, produtores. Muito, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Francisco e Assis Martins. Eu só queria fazer uma pergunta bem rápida. Saberiam informar se o alho que vende fora do país tem uma taxação de IPI? assim, por ser produto, provavelmente vem in natura, não deve ter IPI, não, porque aí é a tributação federal que é imposto sobre... Opa, desculpa. Como é? Provavelmente vem in natura, eu não conheço o mercado em si, mas se for in natura, realmente não tem, porque o IPI é só produtos industrializados. Então, a princípio, ele paga, a princípio, o ICMS na entrada de 4%, que é produto importado, mas IPI, não. Eu acho que o maior problema aqui, e aí foge um pouco do escopo da Secretaria da Fazenda, é a questão do próprio mercado, como até foi destacado aqui. Nós não temos condições lá na fronteira de ficar fiscalizando, digamos assim, todas as entradas do alho, principalmente do alho argentino. A nossa questão aqui, e a distorção, só reforçando, neste caso, deputado, é questão tributária, é dar um crédito para o comprador, para que o nosso produtor tenha, assim, um cliente dele nas mesmas condições que outros estados. Muito obrigado. Nós estamos quase no prazo regimental, mas eu vou considerar a palavra aqui também, pelo mesmo tempo, ao de seu leito, presidente da EPAGRE, e, posterior, abro a fala para os nobres deputados. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos os presentes, é um prazer estar aqui. Cumprimentar o nosso deputado Edilson Massoco, parabenizar pela iniciativa da Comissão de Agricultura de estar promovendo esse evento. Cumprimentar o deputado Pedrão, da mesma forma, o deputado Volni Weber, os deputados que nos assistem e ouvem, o deputado Camilo Martins, o deputado Neodir Saeta, o deputado Zé Caramori. Cumprimentar aqui os colegas Júlio e o doutor Francisco, representando a Secretaria de Estado da Fazenda. Transmitir um abraço ao secretário Cleverson, a conversa inicial de empatia importante, doutor Júlio. Cumprimentar o prefeito Caluco, Canuto, da mesma forma, o presidente da cooperativa, Iganir, Itamir. Cumprimentar os produtores que estão aqui, o Rodrigo, que falou com emoção, relatando uma situação, o Clóvis, da mesma forma, o seu Silvio. Cumprimentar os produtores, cumprimentar a minha colega de Ipagre, a Adriana, e dizer para vocês que a Ipagre tem um trabalho ligado à agricultura familiar e uma preocupação, uma preocupação no sentido de estar fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a competitividade. Temos um Estado que tem um trabalho de destaque na agricultura, com o predomínio da pequena propriedade rural, e que muitas vezes vem sendo atacado por mercados vizinhos, que tem o fator competitividade a seu favor. e isso é ruim. Vejo, na nossa conversa, da mesma forma com o Matheus, da SIDASC, e cumprimentar o Atos, representando aqui o nosso secretário de Agricultura, o doutor Valdir Colato, que sempre defendeu muito a agricultura catarinense, mas vejo a importância de ações como essa, no sentido de trazer para a pauta problemas sérios que atacam a cultura. Vejo duas frentes de ações aqui, deputado Massouco, tanto com relação à questão da competitividade quando se fala em ICMS, mas também com relação à questão da importação, muitas vezes clandestina, de alho de outras frentes. E isso vai ter, sim, doutor Francisco, um efeito no mercado, pressionando o preço para baixo e trazendo uma competitividade ideal para o nosso produtor. Somos um Estado que é referência na produção de alho quando se fala em alho de qualidade. O alho roxo da região ali da Serra Catarinense, da região de Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, ele é um diferencial. E isso foi um diferencial por muito tempo. Hoje temos uma cultura do alho em Santa Catarina com redução da área plantada, com redução de produtores na atividade, tendo uma pressão maior dessas pessoas que ficam alheias ao mercado, buscando outras alternativas. Para a Serra Catarinense, para quem não tenha familiaridade com a serra, em função do inverno rigoroso, as culturas de inverno são extremamente limitadas. Não é, Rodrigo? Prevalecendo ou a pecuária extensiva, nas pastagens de aveia e zeven, ou o alho para a pequena propriedade. Precisamos levar em consideração que uma pequena propriedade, onde o limitante é a terra agrícola, a única cultura que gera trabalho e renda, permitindo que o agricultor tenha satisfação pessoal, tenha qualidade de vida, naquela região é o cultivo de alho, que cresceu muito e trouxe desenvolvimento para a região há tempos atrás. Hoje nos separamos com uma situação em que a competitividade não está aliada ao nosso lado. agradeço a conversa do Dr. Júlio no sentido da empatia, da empatia do nosso secretário Cleverson Silvers, de trazer, sentir na pele o que o agricultor sente no dia a dia, buscando soluções. Esperamos, sim, que essa solução venha em breve, uma vez que logo teríamos aí uma grande quantidade de produto no mercado precisando ser comercializado. Não é, Clóvis? Para adquirir, nós temos que tentar rever isso. Trabalhamos hoje uma agricultura onde os custos de produção pressionam o agricultor. Trabalhamos uma indústria onde a margem de lucro é pequena. Então, qualquer ação que vise reduzir o preço, a pressionar o preço de comércio, vai fazer com que a agricultura seja mais sustentável. Da mesma forma, eu parabenizo a todos que estão aqui hoje e coloco a IPAGRE junto com as nossas extensionistas. Eu digo isso de forma muito tranquila porque estava a campo há pouco tempo e digo para vocês que a IPAGRE, a agricultura de Santa Catarina acontece no campo. É por isso que eu digo a importância que tem de estarmos próximos do produtor, tendo a empatia e entendendo os anseios e a angústia deles. Muito obrigado a todos. Desejo a todos um bom dia e um bom trabalho. Parabéns de seu. A gente conhece muito bem o seu trabalho e do seu trabalho, da sua equipe, inclusive, tem uma extensionista que está aqui presente. Muito obrigado pela presença. Eu abro a fala agora para os deputados e começo pela minha direita com o deputado Valnei Weber. Muito bem, muito obrigado, presidente, deputado Massoco, que está substituindo hoje a presidência do deputado Altair Silva, que é o presidente da comissão. Muito obrigado pelo trabalho exercido nesse momento. Saudar aqui o deputado Pedrão, meu colega deputado, também os deputados que nos acompanham aqui de forma virtual. Saudar aqui o prefeito, o Itamir, aos representantes aqui dos produtores, cooperativa, os produtores de forma muito especial. Também aqui representando da Secretaria de Agricultura, o Atos, representando o nosso secretário Colato, da mesma forma também aqui ao representante da Ipagre, da Fazenda, enfim, a todos que se fazem presente aqui nesta reunião tão importante do dia de hoje. Eu tenho sempre dito, eu nasci no campo, vivi na roça, vivo na roça, mas hoje tive a oportunidade, já há um bom tempo, de também estar empresário. Sou empresário. E no meio do empresariado, eu escuto muito e principalmente aqueles representantes da Fazenda, eu quero me dirigir, eu escuto muito os empresários reclamar que pagam imposto, que paguei 300 mil de imposto esse mês, paguei 500 mil de imposto esse mês e eu tenho retrucado. Esse empresário não paga imposto. Eu consigo afirmar isso, o empresário não paga imposto. Empresário, ele repassa o imposto. ele sabe que quando coloca um negócio que tem que colocar o custo do imposto no custo da mercadoria, o valor do imposto no custo da mercadoria e repassar e buscar e entregar para o governo. Caso contrário, se usar de forma imprópria, é crime se ele reter esse imposto para ele. Fica lá o débito e ainda isso é crime. mas eu tenho que dizer que quando se fala em renúncia fiscal, e tem muitos aí que falam em renúncia fiscal, hoje tem aí audiência pública na casa sobre a questão dos 14% e eles gritam ali que é renúncia fiscal. Por que não come a renúncia fiscal dos empresários, do agricultor, dos produtos que é concedido benefício? Não é renúncia fiscal, faz uma conta burra. porque se nós não tivermos um incentivo fiscal, nós não temos competitividade. Então, quando aqui se fala benefício, eu também sou contra a palavra benefício. Benefício é quando numa atividade alguém ganha e o outro não. Aí é benefício. Mas também é injustiça fiscal. Então, nós precisamos fazer o quê? Justiça fiscal. Que é o que eu percebi, notei e tenho certeza e convicção de que é o que aqui os produtores de águia estão pedindo. Justiça fiscal, isonomia, igualar. Caso contrário, nós vamos perder os nossos negócios. Eu tenho justificado quando o governo anterior, e não estou aqui criticando o governo anterior, mas tenho dito quando ele quis taxar os agrotóxicos, que é o remédio das nossas plantas. O agrotóxico, muitos diziam e dizem e brigam que é veneno. A minha mãe é cardíaca. Ela toma droga. Porque na farmácia, quando a gente entra, a gente entra numa drogaria. E ela compra a droga, que é o remédio para ela na quantidade certa. Se ela não tomasse, ela já não estaria mais no meio de nós. eu ainda tenho a grata felicidade de ter a minha mãe com 79 anos. Mas ela toma o comprimidinho dela todo dia, ou vários, na medida certa. Se não tomasse, já tinha ido. Mas se tomar demais, aí eu tenho que dizer que é veneno. É o caso do nosso agrotóxico. E o governo, naquela época, quis tributar o nosso agrotóxico de uma forma absurda. E eu disse para ele, governador, o senhor vai acabar com a nossa competitividade. Tanto dos nossos produtos diretos, quanto das nossas agropecuárias, porque não temos indústria química produzindo agrotóxico dentro do nosso Estado. E aí nós vamos acabar, inclusive, com as nossas agropecuárias. O dinheiro do agrotóxico que ficaria em Santa Catarina, tributado aqui, iria embora para outro Estado, junto, ia embora o dinheiro que a agropecuária emprega as pessoas, os nossos filhos, para trabalhar no balcão, ou o nosso técnico agrônomo, e assim por diante. Resumindo, o desemprego, tudo vai para lá. Então, veja só. Nós temos uma questão aqui também quando que não geramos o benefício ou a igualdade aqui, então, neste caso, nós não vendemos o nosso produto para os nossos vizinhos, porque o nosso preço não compete. Aliás, não vendemos nem para nós, catarinenses. Por quê? Porque o vizinho vem aqui com preço diferente e vende e vende aqui dentro. Fazemos o quê com o alho? Nosso. Nosso. Não vendemos. Vamos fazer o quê com o nosso produtor? Bem falou aqui, Rodrigo, vamos virar a chave, plantar cenoura, plantar... Eu fui agricultor por muitos anos e ainda piso no torrão da roça, lá no gado. Mas já plantei batata, batatinha inglesa, já plantei feijão, plantei milho, já plantei muitos tipos de cultura. Mas, porém, nunca plantei tomate, também nunca plantei alho. Mas não sei, vou aprender, mas não se vira a chave de uma hora para outra, meu amigo. A experiência, o conhecimento que vocês têm no alho, eu não tenho. Então, vocês também não têm o conhecimento de muitas outras culturas que dá naquela região, mas é cultural o plantio do alho na região e, talvez, até pela qualidade, mas pelas pequenas propriedades, não temos grandes áreas para fazer esse plantio. Então, tem que valorizar quem está lá na roça, quem está lá fazendo aquilo que aprendeu de berço e que sabe fazer isso com maestria, com grande qualidade. Então, não se vira a chave de uma cultura de uma para outra como se fosse um disjuntor. Agora está bom, liga de novo, agora está ruim, dá uma desligadinha. Não é assim. Então, nós temos que entender que nós temos que conservar aqueles que sabem, aqueles que fazem, cada um no seu segmento, cada um no seu setor e o Estado gerando justiça fiscal, não está gerando benefício, não está quebrando Estado, não, mas sim, está fazendo com que o nosso produto circule dentro do nosso Estado, gera imposto aqui dentro, gera emprego aqui dentro, fazendo a economia girar aqui dentro, gerando, através dos nossos, que permanecem nas atividades aqui, comprando no mercado, comprando no vestuário, nas lojas, comprando os veículos, tratores e assim por diante, e se olhar, tendo um olhar ocular amplo, o Estado ganha muito. Tenho dito, quem quer muito, nada ganha. Então, se você buscar a igualdade, tenho dado o exemplo, Massouco, do projeto, você mesmo até defendeu ali, não, mas isso não pode e tal, não desta forma, você defendeu, porque é um veto do governo anterior, inclusive, da Constituição Civil, de uma empresa que tem em Santa Catarina, que passou por uma transformação, porque hoje não se pode produzir mais daquele jeito, teve que investir muito, está com dificuldade, precisa o benefício, qual o benefício? Igualdade, porque o Paraná e o Grão do Sul vendem aqui dentro e vão sufocando. Empresa que tem mil colaboradores, logo, logo, ela vai fechar as portas, ela não vai embora, porque não tem mais condições de levantar os panos daqui e embora. Até porque é catarinense, não vai embora, tem aqui a sua história, foi aqui que ela começou, é aqui que o bisavô, o avô, os filhos instalaram o negócio e continuam trabalhando. Então, ninguém levanta os panos e vai embora porque gosta, porque quer. E quando está em dificuldade, não consegue mais ir, mas gera mil empregos. E se não gerar o benefício, ela vai morrer, ela não vai embora, ela vai morrer. os mil empregos não deixam de circular nas lojas, no comércio e assim por diante. O combustível que geraria através dos caminhões distribuindo seus produtos que não vão gerar mais, porque o bitrem vem do Rio Grande do Sul do Paraná com as cargas lá abastecidas no posto de lá e vai levar o 25% do imposto para lá. O caminhão é comprado lá, o caminhão é emplacado lá e o emprego vai ser gerado lá. Não que eles não tenham a constância de crescer, mas o que nós não podemos aceitar é ter uma sociedade altamente forte do lado e nós aqui falidos na miséria. Então isso nós não podemos permitir. Então isso não é incentivo fiscal, não é benefício, é justiça fiscal. Nós precisamos entender de que se nós oportunizar, nós ter os nossos negócios aqui, nós vamos estar fortes. Então queremos, muitas vezes, o ICM de tudo, acabamos ganhando nada, porque tudo vai embora e tudo que circulava em volta daquela atividade também não existirá mais. Então eu penso aqui que o nosso secretário Clebson, ele tem esse entendimento, junto aos nossos tecos aqui que estão aqui nesse momento, leve essa mensagem e que nós, deputados, vamos com certeza também estar discutindo, debatendo isso, fazendo com que se entenda que o pouco Estado concede, mas se transforme muito mais na grande roda. Então quero aqui parabenizar o governo Jorginho Melo pela contratação de imediato já dos funcionários na EPAG, os nossos técnicos agrônomos, tenho cobrado isso muito do governo anterior, cobrado muito, dizendo para ele o seguinte, governador, contrate no mínimo 200 somente, num cenário de tantos mil colaboradores que tem o nosso Estado em Santa Catarina, mas contrate 200 colaboradores, distribuindo alguns na EPAG, outros, alguns na SIDASC, e outros mais no IMA, porque é ali que tudo começa, é ali que abre as portas dos negócios, é ali, principalmente no IMA, que está represado bilhões de reais de investimento e não se vai para frente porque não tem profissionais para fazer a avaliação e dizer sim ou não. Fica lá um ano, dois anos, três anos, sim ou não. Se é não, é não, mas se é sim, por que parado? e aí sim, através desses 200, que não vai, que não vai resolver tudo, mas vai fazer com que esses órgãos aí consigam respirar, no mínimo respirar e dar uma resposta ao nosso contribuinte que está lá com a documentação, fora de prazo já há muito tempo e a coisa não anda. Dessa forma, vai sobrar alguém para fiscalizar, vai sobrar alguém para periciar, para fazer com que a coisa anda. Então, eu acredito, o governador Jorginho Melo já está no caminho certo, já está valorizando o IMA, inclusive, nunca vi um governador indo dentro do IMA para incentivar as licenças, incentivar o colaborador, vamos lá, precisa incentivar também através de um plano de trabalho deles, porque é um plano de cargos e salários, porque são poucos, considerando o volume do Estado, são poucos e que não foram vistos. E que se isso acontecer, nós vamos dar um plus aí no nosso Estado de Santa Catarina de uma forma muito diferente, porque é ali a porta de abertura dos novos negócios. É ali. Ninguém mais instala nada sem o IMA, sem autorização, ninguém mais instala mais nada sem uma outorga de água, ninguém mais instala nada sem os técnicos da cidade, com frigorífico, com laticínio, ou uma atividade no campo. Tem que ter avaliação. Então, e quando não tem os profissionais, o próprio Estado exige a outorga de água e ele mesmo não consegue conceder o documento porque ele não tem gente. Isso é um absurdo. E aí se está liberando as licenças por enquanto por protocolo. Isso é um absurdo. Então, eu quero parabenizar o Jorginho Melo nesse momento já por essa visão de contratação na EPAG, mas que faça de imediato contratação no IMA e também na SIDASC, porque precisa para fazer com que o homem do campo consiga produzir. Eu sempre digo, se o governo não consegue ajudar, só não atrapalha que está bom. E eu tenho certeza que o Jorginho Melo não vai atrapalhar. E os nossos técnicos vão trabalhar com muita força e nós vamos defender essa situação que vocês hoje vêm reivindicar, que é justiça fiscal. Somente isso. E que nós combatamos o contrabando, inclusive, do próprio leite, que o produtor também está morrendo aí. Contrabando. Isso nós não podemos permitir. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado pela palavra, deputado Vonei. Passa a palavra para o que está em trânsito aí, nosso querido deputado Camilo Martins. Obrigado, presidente. Serei muito breve, porque eu tenho uma reunião extraordinária agora às 10 horas na Comissão de Constituição e Justiça, mas quero cumprimentar aos nobres amigos, colegas deputados, cumprimentar aí o pessoal da Secretaria de Fazenda, os produtores que aqui trouxeram depoimentos que nos preocupam muito e eu quero aqui externar o meu sentimento dizendo que nós temos sim que ter uma preocupação na questão, como falou bem o deputado Volney Weber, da justiça fiscal para também os produtores de alho. Então, contem comigo. Eu acho que essa reunião presidida por Vossa Excelência teve grande importância o presidente Massouco, mas vamos tentar uma audiência com o governador do Estado, juntamente com o secretário Cleves, para que nós levamos essas demandas e tentamos o mais rápido possível achar uma solução, porque ouvimos atentamente, sabemos do problema e agora temos que achar essa solução, como falou o nosso querido Volney, o ajuste fiscal é importante, essa arrumação para que possamos dar tranquilidade aos nossos produtores, dando esse incentivo fiscal para termos competitividade com os outros Estados e também possamos ter muito mais geração de emprego, mas que as pessoas fiquem na produção, fiquem no campo, porque o agronegócio é o que move esse Estado, nós somos todos descendentes da agricultura, da pecuária e eu não tenho dúvida que essa reunião foi produtiva, mas eu não tenho também dúvida da sua força junto ao governo do Estado para conseguir essa reunião com o nosso governador e com o nosso secretário de Estado da Fazenda Cléz para mostrarmos para essas pessoas que estão hoje aqui acompanhando na Comissão de Agricultura um alento para que tenhamos essa solução resolvida. Então, um forte abraço, peço já e desculpa que irei sair, nós vamos voltar agora na CCJ o título de cidadão catarinense é o ex-presidente Jair Bolsonaro porque ele estará dia 11 em Santa Catarina e nós queremos aprovar no plenário agora à tarde para que possa fazer essa entrega. Então, muito obrigado, um forte abraço a todos e peço desculpa que tem que sair para iniciar a sessão às 10 horas aqui na CCJ. Gratidão, deputado Camilo que ficou até agora aqui em online para poder participar, muito obrigado e também abro a palavra para o deputado Caramori que está aí em online fique à vontade meu querido. Obrigado deputado Massoco que preside essa reunião da comissão cumprimentando a todos que ouvimos até agora atentamente minha fala é breve e é de satisfação presidente Massoco caros colegas deputados porque estamos sentindo por parte do governo do estado as manifestações que aí ocorreram daqueles que fazem parte do governo essa boa vontade no sentido de resolver esse impasse é muito melhor ter um pouco de algo do que ter muito de nada e o estado aparentemente pode parecer uma renúncia fiscal mas não é é um incentivo à produção agrícola estamos vendo um êxodo rural acontecendo no estado estamos vendo os jovens não querendo ficar na propriedade estamos vendo a todo instante as dificuldades que os agricultores estão passando para produzir alimentos para a Santa Catarina no Brasil e o mundo não é justo que isso ocorra trata-se sem dúvida alguma de uma injustiça vem a famosa guerra fiscal há uma pressão do confaz eu entendo o drama dos técnicos da Secretaria da Fazenda que para levar uma solução ao governador ou ao público que necessita da solução seguramente também tem suas dificuldades mas eu estou feliz por ter acompanhado as manifestações tanto daqueles que precisam desse estilo mostrando muita clareza e muita agilidade e falando em agilidade temos que lembrar que mesmo que tenhamos a legalidade desde que tenhamos o controle externo acompanhando tudo isso demanda tempo a burocracia do Estado ela é muito pesada e se não houver uma boa vontade de todos para pontuar um problema como esse como está acontecendo com o Leite também já citado pelo Camilo pelo Rolney nós teremos talvez tardiamente uma decisão acertada então meus cumprimentos presidente Massoco pela disposição e a todos os envolvidos quem produz quem compra quem atravessa nós consumidores e acima de tudo o Estado presente procurando soluções e demonstrando boa vontade para resolver esse problema boa sorte a todos estamos confiantes atentos e estaremos fiscalizando também obrigado deputado Caramori por ficar até presente momento e online aqui acompanhando a sessão e pela contribuição e parabéns pelo mandato que vem realizando muito obrigado passo a palavra agora para o deputado que está aqui ao meu lado estreando também assumindo o semestre então fique à vontade meu querido pessoal bom dia eu sou o Pedrão deputado estadual no lugar do Altair Silva o Altair se licenciou por 30 dias devido ao nascimento da sua filha e eu estou aqui no local fui vereador aqui em Florianópolis durante dois mandatos fui muito bem votado tenho recorde de votos aqui em Santa Catarina para vereador concorri já a uma eleição a prefeito aqui da capital ficando em terceiro colocado e hoje fiquei na suplência faltando poucos votos para estar aqui como deputado efetivo mas tenho a grata oportunidade de estar aqui nessa importante reunião ouvindo essa importante demanda e dizer que eu estou junto com vocês quero em nome do nosso prefeito Valsir Canuto cumprimentar todas as autoridades presentes quero cumprimentar em nome do Clóvis da Caluque todos os que aqui estão presentes agradecer a vinda de vocês até aqui rodaram aí seis, sete horas de carro bastante tempo sentado atrás de um veículo deixando um dia a produção de vocês o trabalho de vocês de lado para estarem aqui em Florianópolis discutindo um tema que é importante não só para Santa Catarina mas para o nosso país e dizer que eu estou muito satisfeito viu Gasparini com o que os técnicos trouxeram aqui em nome do do Júlio Marcelino em nome do Assis também do Francisco Assis que tem meu sobrenome deve ter um grau de parentesco aí Assis em homenagem ao santo em homenagem ao santo o meu mistura os dois ali também mas vamos lá mas eu fiquei muito satisfeito porque eles falaram a verdade e falaram a verdade dizendo que há possibilidade que o estudo foi feito que há legalidade e que depende nesse momento de uma tomada de decisão do governador Jorginho Mello então acredito que o que nós estamos vivenciando nesse momento é um período de velocidade se os técnicos que normalmente é a parte que mais demora para tomar uma decisão que mais encontra dificuldades que mais debruça estudo quando chega a parte técnica com ok a velocidade da política ela tende a ser mais rápida o formato de governo do Jorginho Mello nós conhecemos é um formato que ele gosta de saber de tudo que está acontecendo no estado tem uma agenda repleta uma agenda lotada então o meu pedido para a nossa comissão e para quem está representando o governo é que dê a devida celeridade para receber essa pauta uma vez que o alho vive de safra e se a safra passa chora se não tiver o crédito só no outro ano que vai poder recuperar e eu sou de Florianópolis como falei e muitos de vocês devem estar perguntando o que o Pedrão tem a ver com o alho primeiro que eu sou consumidor assíduo percebi viu que Luque a questão da variação dos preços e entendo que o alho funciona assim como a tainha em Florianópolis a tainha é safra ela tem o período e tudo o que o governo for fazer tem que estar voltado Reno para aquele período porque se trabalha um ano inteiro para aquele momento conseguir fazer o dinheiro do ano inteiro que vai garantir a produção do ano seguinte então conte com o nosso mandato pessoal para lutar junto com vocês e eu tenho aqui uma sugestão a ser feita aos técnicos e também aos produtores e ao próprio governador porque a principal intenção dos produtores não é apenas ter o crédito que vai propiciar a justiça fiscal é aumentar a produção hoje a produção só não está maior em Santa Catarina e o histórico fala por si viu Massoco o histórico mostra que Santa Catarina há 10 anos atrás tinha mais do que o dobro de toneladas produzidas e de hectares produzidos do que tem hoje 995 atual com mais de 2 mil hectares em 2013 então aqui para nós não falarmos de renúncia fiscal ou de qualquer outra análise mais aprofundada de que o Estado esteja mandando dinheiro embora ou rejeitando dinheiro pelos órgãos de controle eu proponho aqui um acordo e sei que os produtores são homens e mulheres de palavras e eles vão querer cumprir de uma gestão pública que olha para quem produz e valoriza o desenvolvimento do nosso Estado contem comigo para que nós tenhamos sim um acordo firmado entre a Secretaria de Fazenda Agricultura Governo do Estado e produtores com o aval da Assembleia Legislativa para que nós possamos sim não só fazer a justiça fiscal mas principalmente ampliar a produção do melhor alho do país Ixá da América Latina então meu muito obrigado nosso mandato está às ordens sei que no retorno do Altair Silva deputado Altair também vai estar ao lado de vocês já é uma bandeira que ele defende deputado ligado ao agro então faz total sentido para a nossa bancada estar do lado de vocês vocês geram emprego vocês geram renda vocês geram alimento muito obrigado obrigado deputado Pedrão pela sua manifestação sua palavra e para dar os encaminhamentos finais eu vou fazer um pequeno resumo também venho da roça sou lado interior de concórdia da época ainda da trilhadeira vencedora motor branco com a torre de força de dar palha de sós de milho no cavalete de dobrar o milho quebrar o milho jogar na carroça depois jogar no paiol e seis meses que os caruns comeram metade a gente trilhar o milho sou dessa época então conheço bem o agro não conheço muito a produção de alho mas vou dizer que para o consumo para o consumo minha esposa a planta tem minhas terras também lá no interior por estar um pouco distante de Florianópolis não conheço muito a realidade aqui da tainha mas conheço a realidade do agro seja do grão seja da proteína animal a gente conhece praticamente todas as áreas e a dificuldade que a gente enfrenta numa política brasileira quando eu tenho que ouvir aqui que o alho não tem IPI para trazer de fora isso é o primeiro é o maior crime já que se começa o Brasil importa mais de milhões de itens e geralmente o que não tem IPI é voltado ao agro é o caso do leite agora que está entrando a granel a rodo de outros países porque não tem IPI fica fácil não tem competitividade o exemplo do alho o leite também tem o critério a seguir tem um produto de excelência dentro do Brasil e permite que empresas brasileiras possam buscar lá fora como muito bem foi dito aqui a empresa nem sempre quer saber se o alho é catarinense se ele é gaúcho ou se ele é do exterior ele vai gerar competitividade e lucro lá no mercado não vai ter diferença de preço vai ter aumento de lucratividade do empresário que não está errado porque ele busca competitividade e lucro agora competem aos governantes impedir que esse produto entre no Brasil de forma fácil que é o que está acontecendo Nova Zelândia está produzindo leite à vontade não tem imposto para a Argentina a Argentina não tem produção tem tudo esse leite e despeje dentro do Brasil e nós não sabemos a qualidade desse produto nós aqui temos o produto de competitividade produto de qualidade excelência mas o que está vindo lá de fora ninguém sabe o que está vindo voltado ao alho é a mesma coisa eu vejo que aqui é preciso uma união de esforço seja o Estado contribuindo se não conseguir subsídio por justificativa de renúncia de receita que nós temos poderes para seguir como foi muito bem colocado aqui pelo pessoal da Fazenda mas daqui a pouco se aumente essa entrada esse ICMS dessa entrada desse produto dos Estados para Santa Catarina governo federal que encontra alternativa e nós temos que buscar nossos parlamentares federais porque se encontram alternativas de taxar esse produto porque ele não é industrializado nós temos que encontrar a alternativa de impedir que produtos de outros países que não tenham a qualidade do nosso produto invadam o Brasil e geram essa falta de competitividade com produto de qualidade isso é uma coisa muito importante como falou o deputado Valnei eu também não trato como benefício tenho travado guerras de debates aqui dentro dessa casa porque infelizmente muitos deputados ainda gritam dizendo que subsídio é renúncia de receita e perda de receita nós somos o 24º estado em tamanho no Brasil e somos o 6º em arrecadação e Santa Catarina é um dos estados que mais concede subsídio isso está mais do que comprovado que subsídio não é renúncia de receita é investimento é geração de emprego e renda se o alho talvez não vai trazer recurso renda para o estado mas vai movimentar a cadeia econômica as pessoas vão comprar no mercado na farmácia no posto de combustível vão gerar emprego e dessa renda sai o imposto o que é que compra? as pessoas da compra-venda da venda do pagamento do imposto do pagamento do imposto da arrecadação e da arrecadação dos investimentos dos municípios então essa é a grande realidade pode ter certeza que subsídio não gera perda de arrecadação e sim gera criação de emprego desenvolvimento renda nós temos estados do Brasil como o Maranhão aqui eu não estou fazendo uma crítica que praticamente não concede subsídio mas de cada 100 real que manda a Brasília recebe 300 de volta nós temos o estado de Santa Catarina que é um dos estados brasileiros que mais concede subsídio é o sexto estado de arrecadação mas é o 24º de retorno de imposto de Brasília então a máquina ela tem que mudar em uma série de aspectos e eu não estou na liderança do governo esse mesmo pelo fato de ter passado por meu colega Ivan mas quero dizer para vocês o seguinte ouvindo atentamentos deputados ouvindo atentamentos técnicos que são os maiores interessados também já desenvolveram o projeto o que que cabe nós dar um encaminhamento final para lá não ficar aqui até 11 horas meio dia uma da tarde Santa Catarina tem presta e vocês muito mais eu vou eu vou sugerir uma reunião se estabeleça uma comissão de três pessoas porque não adianta nós ir lá em 100, 200 todos aqui conhecem o assunto todos conhecem o tema estabeleça uma comissão de três pessoas que eu quero em nome do Altair Silva que eu sou vice-presidente da comissão de agricultura e como já bem mencionado aqui é representado pelo Pedrão que assumiu esse mesmo é um outro defensor incansável da agricultura os que se manifestaram aqui as comissões elas estão muito bem distribuídas cada comissão tem seus parlamentares com conhecimento de causa então se eu estou aqui na agricultura como o Valnei enfim se tratou os demais são pessoas que conhecem o do Agro para que a gente possa reunir e vocês podem ter certeza se tem alguém focado em destravar e não ser um trancarua é o governador Jorge Niu Mero vocês podem ter certeza disso esse problema está no vinho o problema está no alho esse problema agora está no leite então nós precisamos realmente fazer uma reunião e eu vou propor essa reunião juntamente com nossos técnicos com o Cleves com o governador para a gente encontrar uma alternativa agora não vou vender nada para vocês para não queimar minha língua porque até que a palavra está na minha boca é minha e quando ela saia dos outros e nós temos legislação para cumprir nós temos que fazer o que a lei nos permite porque não dá para jogar para a torcida e dizer olha o governador não resolveu por um simples fato disso, disso, disso e aqui nessa casa tem muito desse negócio de jogar para a torcida nós não vamos jogar para a torcida nós vamos sentar de forma transparente verdadeira olhando nos olhos de vocês o que é possível fazer temos que encontrar uma alternativa nós estamos numa estrada que caiu uma barreira nós temos que encontrar uma alternativa que nós não podemos esmorecer e dizer que nada pode ser feito então eu vi atentamente o sofrimento de vocês a dor de vocês como catarinense prezo muito para a nossa economia vou propor uma reunião com os demais deputados da nossa comissão de agricultura junto com o secretário Cleber são nossos técnicos e o governador do estado para ver até onde nós possamos avançar e melhorar essa questão que a questão não é nem só virar a chave como foi citado aqui quando você troca atividade você tem equipamentos você tem investimentos trocar atividade para trocar atividade não resolve porque o teu investimento com aquele maquinário não vai ser o suficiente para iniciar uma outra atividade então eu entendi vocês todos aqui não entendo que houve desabafo aqui é a casa do povo aqui é o lugar para vocês se manifestarem e é por isso que houve essa audiência para receber vocês aqui e ouvir então eu vou colocar aí o meu gameto na disposição e eu vou ajustar a Saranel e vou comunicá-los vocês muito em breve para ver quais serão os avanços tomados a seguir tá bom pessoal agradeço de coração a presença de cada um de vocês agradeço todos os deputados agradeço os demais nós estouramos o prazo regimental nós estouramos o prazo regimental então eu vou precisar ir encerrando mas como disse nós vamos escolho o presidente três pessoas para que a gente possa encaminhar uma reunião logo na frente eu me comprometo como os demais deputados que aqui estão já se comprometeram para que a gente possa avançar nesse assunto tá bom seria isso de momento e não um minuto por favor eu quero usar da palavra um minutinho para agradecer então a comissão o presidente Massouco por estar nos recebendo para ouvir a nossa reivindicação ao o rotinha que leva ao Altair Silva que foi o primeiro contato que a gente teve através do colegiário de agricultura e pesca levando essa demanda e por aí se organizou então essa nossa audiência pública e também agradecer a cada um da esfera governamental que esteve aqui a SIDASC Secretaria de Agricultura enfim todos e leve o nosso abraço ao governador e dizer assim que realmente o que foi falado é muito importante porque na semana passada no COMAC a gente pelo colegiário de agricultura e pesca fez uma reunião onde esteve presente leve o nosso abraço ao Colato com toda a equipe da Secretaria de Agricultura onde que discutimos assuntos dos 295 municípios nosso muito obrigado a todos leve o nosso abraço ao governador secretários o pessoal da fazenda ao Clérison enfim a Ipagre que é muito importante para nós no município temos aqui a nossa técnica ou a nossa agrônoma lá do município a Adriana muito importante sempre na nossa luta junto agradecemos muito pelo trabalho que é feito junto com a SIDAS que também temos toda a extensão governamental e o que nós necessitamos no município de todas as estradas nós temos nosso muito obrigado a todos esperamos mesmo o presidente que no mais breve possível nós consiga assentar com o governador e conseguir resolver essa questão porque a nossa safra está iniciando agora já no começo de novembro e temos comercialização em dezembro e se nada for feito nós baixamos 600 hectares de plantio provavelmente ano que vem nós esteja aí em vez das mil hectares ou 990 e poucos hectares 95 hectares agora plantando 200 hectares aí é o que foi falado aonde que vai o nosso jovem aonde que vai o nosso agricultor familiar imploramos e pedimos que de imediato se tome as providências e que nós consigamos resolver sabemos que não é tão fácil mas acho que o esforço e a boa vontade de todos juntos nós vamos conseguir a resolver essa situação nosso muito obrigado de coração em nome de todos os representantes dos municípios que aqui estão e contamos com vocês obrigado obrigado presidente Itamir como já mencionei na fala não sendo repetitivo o governador Jardim Mello é uma pessoa acessível e mais do que ninguém quer que o estado de Santa Catarina se desenvolva e anda com muita pressa então aqui eu tenho certeza que está bem representado por um bom secretariado lá na Secretaria de Cultura Pocolato lá na Epagno na Cidás que lá na Fazenda com o Clévis e isso vai acontecer em breve o que eu vou assumir com vocês mais uma vez para não deixar dúvida aqui presidente é sim essa reunião com a equipe técnica para ver até onde nós possamos avançar dentro da legalidade então se esconde conosco é nesse sentido isso vai acontecer de forma mais breve possível porque nós estamos aqui para servir a sociedade e é nosso dever e obrigação receber vocês e encaminhar e o Jorginho é acessível e tem pedido isso para os secretários tá bom pessoal no mais aqui quero te dar um grande abraço com tudo isso não havendo mais assuntos a tratar declaro encerrada a presente reunião votos de saúde e um grande abraço a todos